olá criativas boa tarde olha eu aqui tô entrando numa live surpresa agora para conversar com vocês sobre um assunto que foi muito pedido na semana passada e aí semana retrasada eu acho e eu preparei isso e tô aproveitando hoje porque a Heloisa saiu que eu tava gravando as novidades que eu contei para vocês que a gente vai ter novidades e enquanto a nossa estagiária não chega eu aproveito para fazer a live conversar aqui com vocês deixar esse conteúdo incrível sobre a loja virtual então se você é empreender já empreende com os recursos didáticos algum tipo de produção se você pensa em empreender ou se você conhece alguém que vai empreender que tá começando a fazer esse trabalho pega aqui o aviãozinho já envia também para participar da live fica aqui com a gente até o final para você pegar todas as dicas anotar tudo que eu preparei para essa live boa tarde manda um oi quem tá aí se já trabalha com a produção se não trabalha se faz os materiais para uso pessoal ou para para uso comercial como é que é o seu trabalho com a produção de recursos bom loja virtual para quem não sabe para quem ainda não me conhece eu sou a lisa sou pedagoga e trabalho vai fazer cinco anos agora em fevereiro cinco anos com a produção de recursos didáticos é a minha loja é o do regador de ideias e trabalho hoje com essa loja virtual tenho essa loja virtual mas não foi sempre assim então então como conquistar sua loja virtual como você pode avaliar se está no momento de buscar por uma loja virtual se isso vai valer se esse investimento vai realmente vale a pena ou não certo quem tiver dúvida também já vai mandando Olá pessoal que tem um perfil assim profissional fala seu nome para eu saber saber aqui ó alfa conexo manda fala eu acho que é um perfil profissional senão não consigo saber quem que é e tem a jacira reis a jus de sei lá é isso me corrija se estiver errada e sabe sandrinha vocês são nova por aqui vocês já são lá de raiz me conta e ai que bom vamos começar vamos lá bora bora começar e tem mais alguém que já tá se organizando para fazer ai falei certo aqui bom então vamos lá você precisa ter loja virtual para começar né foi uma das perguntas que foram enviadas na caixinha que eu deixei aberto sobre esse assunto não não é necessário iniciar o seu trabalho fazendo esse investimento em loja virtual e tu você pode usar programa programa não aplicativos né que a gente tem aqui de redes sociais para começar a divulgar o seu trabalho né eu acho que o primeiro passo o primeiro passo não é nem pensar nessa estrutura toda de loja virtual é realmente mostrar para as pessoas que você tá começando a fazer esse trabalho que você tem um perfil novo um perfil profissional seja uma página no no Facebook ou seja um IG aqui no Instagram você já abrindo esse IG ou essa página e compartilhando com as pessoas esse trabalho que você está fazendo já vai ser o ponto importante né as pessoas vão começar a acompanhar o seu trabalho e muito importante você mostrar quem está por trás né pensando em compras pela internet as pessoas têm muito medo as pessoas sentem inseguras na hora de investir de ai vou comprar um recurso da da Maria da Aline mas quem é Aline será que Aline realmente vai entregar esse material então na rede social você tem essa essa oportunidade de apresentar o seu trabalho e de todo dia compartilhar um pouquinho da sua rotina compartilhar um pouquinho da sua produção mostrar que você tá recebendo alguns produtos e aquele dia você vai fazer a entrega como que é a entrega do seu material como você organiza os seus materiais você faz uma embalagem diferenciada você tem um preparo para fazer isso é vai mostrando né utilizando essas redes sociais para fazer essas apresentações para tornar o seu trabalho familiar e as pessoas se sintam mais seguras também para fazer esse investimento não é e aí quando você for pensar em um site você já tem uma estrutura você já tem uma uma certa quantidade de clientes porque qual que é o objetivo qual é aí a transformação para quem vai empreender quando começa a investir nesse nessa loja virtual né qual é o benefício que vai trazer otimização tá a otimização do processo de venda então a loja virtual ela vai ajudar quem vai empreender justamente nesse ponto em otimizar o processo da venda quando a gente não tem a loja você tá lá com a rede social aí o cliente entra em contato com você você precisa passar todas as fotos você precisa passar as descrições dos materiais você precisa passar os valores dos materiais e sempre toda vez a cada novo que você precisa passar o cliente fazer esse mesmo exercício né isso para quem empreende para quem faz um trabalho artesanal que essa produção de recursos didáticos é muito artesanal leva ocupa um tempo né do nosso dia a gente precisa se dedicar a ter um tempo só para poder responder só para poder enviar fotos ou se você já preparou um catálogo em PDF isso vai facilitar mas assim a loja integrada a loja integrada não a loja virtual eu já tô querendo passar para o próximo assunto a loja virtual vai te ajudar a otimizar esse processo de enviar essas informações de fechamento da venda das informações já estarem todas ali de você não ter que ficar cadastrando o link de pagamento porque está tudo junto na mesma plataforma no mesmo lugar então cliente vai acessar a imagem vai ver vai ver a descrição já vai ver o valor já vai ver se tem desconto vai ver vai digitar ele mesmo vai digitar e ver o valor de frete e tudo mais isso com muita facilidade claro que muitas vezes a gente tem que acompanhar a gente tem que fazer esse suporte mas nada comparado a um trabalho muito mais manual né vamos pensar assim essa essa trajetória do cliente tudo manual você prepara tudo esse ambiente aí você prepara o link de venda ou você prepara os dados para pagamento isso é bastante trabalhoso tá então quando a sua demanda de clientes vai aumentando vai ficar fica cada vez mais difícil fica cada vez mais difícil de fazer esse atendimento então quando é a hora de você começar a investir nesse nesse nessa loja virtual quando você já tiver um trabalho mais organizado quando você já tiver aí os seus primeiros clientes já se preparar já começar a fazer esses estudos de qual site você pode usar tá para facilitar e para otimizar esse processo de venda criar um site só depois de ter uma clientela eu recomendo porque você vai precisar fazer vários investimentos né precisa fazer precisa fazer precisa fazer o link do seu site fazer o cadastro para ter lá o seu www né da sua loja que nem o nosso é regador de ideias.com.br ou do laboratório que é laboratório de jogos.com lá tem um cadastro a gente precisa registrar isso e tem um valor anual não é um valor muito alto mas tem esse valor a outra coisa dependendo da plataforma que você vai usar você consegue cadastrar os seus produtos e a cada venda fazer um pagamento proporcional por exemplo você vendeu 50 reais 3% é da plataforma ou ainda há plataformas que cobram um valor mensal tá um valor fixo mensal as vezes tem que avaliar esse ponto também de qual a loja que vai facilitar a diferença né você tem a loja assim como eu faço hoje um uma plataforma pronta em que várias pessoas usam aquela plataforma modificam ali adequando ao produto que vai utilizar mas é acessa lá www.regador de ideias só que aquela estrutura ela já vem pronta tá ela já é de um site o que eu uso hoje a plataforma que eu uso hoje é o da loja integrada bom então é se essa plataforma a gente migrou depois de fazer o investimento em um site próprio qual que é a diferença um site próprio eu contratei uma pessoa para fazer esse site do zero né investir em tudo lá para fazer a programação para colocar tudo no ar e aí tinha vários problemas tinha que ajustar algumas coisas de fechamento de vendas de check out de atualização de estoque por exemplo e isso a gente vai aprimorando né a gente quando tem um site próprio quanto vai chegando as pessoas vão entrando mais você vai percebendo que há algumas falhas e tem que ser né fazendo tem que investir para melhorar para ter um site de boa qualidade tudo funcionando rodando direitinho para quem tá começando começar dessa maneira né investir em um site próprio às vezes não não é muito não é muita vantagem porque você tem tá sempre ali investindo para melhorias do material do material não do site sempre melhorando sempre melhorando sempre melhorando e sempre o que investindo mais investindo mais agora a gente optou depois de fazer esse investimento no site próprio para essa loja para essa loja essa estrutura pronta né essa plataforma porque porque o custo que a gente tem mensal é sempre o mesmo é sempre o mesmo e temos com isso a garantia de que aquele site está sempre funcionando então as melhorias não é da nossa responsabilidade da plataforma né do serviço que eles prestam e claro que isso vai ter um valor se eu não me engano acho que até 50 produtos na loja integrada você consegue usar de forma gratuita aí você consegue ir lá cadastrar e usar isso passar de 50 produtos aí tem um valor mensal tá porque qual a outra diferença assim de loja própria para essa plataforma né que já pronta o site próprio para você conseguir ter sabe aquela aquela aquele cadeadinho de segurança no site quando você entra em algum site que não tem um cadeadinho que é um site seguro você recebe um alerta olha esse site não é seguro não é excesso não sei o que porque for risco de alguém passar um vírus né passar alguma coisa para seu celular para o computador enfim na loja integrada você não precisa se preocupar com isso porque ele já tem esse cadeadinho então consequentemente a sua loja também agora no site próprio para você conseguir conseguir esse cadeado esse cadeadinho na internet né ter essa segurança ali das pessoas receberem olha acesse pode continuar este é um site seguro você tem que fazer também mais um mais um investimento então assim tá começando quer ter aquele site próprio lindo maravilhoso saiba que vai precisar fazer muitos investimentos muitos então veja as as opções de plataformas sabe que já são prontas e que tem aí um bom suporte uma outra diferença também da da loja integrada do site próprio a integração a facilidade de integração com marketplace né marketplace são por exemplo você pode anunciar o seu produto em grandes lojas em grandes marcas na internet como americanas magazine luísa mercado 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 livre certo essas são 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 plataformas de marketplace então tem tem a facilidade de você fazer essa integração ali mesmo já na estrutura da loja integrada é outra coisa que você tem um controle de estoque que funciona que te ajuda já ali bem estruturado tem vários benefícios no sentido de aplicativos como colocar cupom de descontos com facilidade oferta quer ver aqui frete grátis tá você pode lá tem uma forma de você configurar com facilidade e dá essa opção de frete grátis para você ir fazendo isso no site próprio às vezes é bem mais difícil e requer várias atualizações outras integrações que aparecem aqui deixa eu ver eu tô com o meu aberto com o site do regador para mostrar para contar para vocês mais funcionalidades a integração com a sacolinha do instagram sabe quando tem uma foto assim você clica na foto e ele aparecem os valores o nome do produto aquela sacolinha que você tem a possibilidade de colocar no seu instagram para facilitar para o cliente encontrar os valores a sua loja com mais facilidade tem possibilidade de fazer isso de forma gratuita sem estar vinculado com a sua loja virtual só que o processo de venda vai ser o mesmo lá de mandar o pdf de mandar de fazer o link de pagamento de mandar os dados para o pagamento fazer todo esse acompanhamento agora quando você tem essa no caso eu estou contando da minha experiência com a loja integrada tá não tô dizendo que a loja integrada é o melhor que não tem muitas outras mas estou contando dessa plataforma e como ela me ajudou tá então lá na loja integrada eu consigo com um link tá com link lá no facebook integrar os produtos que eu tenho na loja junto com o facebook junto com o instagram e gerar a sacolinha e quando a cliente ou as pessoas ficarem lá na foto automaticamente essa sacolinha vai direcionar para o site e aí toda aquela otimização de venda que eu disse no início da live que a loja nos a loja virtual proporciona para o empreendedor vai estar ali disponível né o cliente vai conseguir ver selecionar os produtos que ele quer escrever ver toda a descrição a colocar o o set para cálculo a frete tudo com facilidade né fazer o check out finalizar a compra tem também a forma dele acompanhar o seu pedido de você enviar esse código de rastreamento fazer todo esse acompanhamento então são muitas as facilidades deixa eu ver aqui as perguntas eu só não não respondi antes para não atrapalhar no raciocínio e não não sou especialista no negócio de eu não tá e você fala de recursos didáticos né não é especialista mas mas tem a criança autista você precisa de um profissional para te ajudar para te orientar a saber quais são os materiais que ele precisa avaliar aprendizado a imagem e indicar certinho o que qual é o recurso eu acho que a estagiária chegou essa não é a minha área também por isso que eu não tenho como te ajudar nesse sentido você vai sugerir essas plataformas a loja integrada é uma mas eu também conheço o nuvem shopping tem a base que eu tô até estudando para mudar para para essa outra agora tá cheguei agora você está falando de loja integrada estou falando de loja virtual de você criar sua loja virtual a loja integrada ela é o que uma plataforma tá que eu tenho lá hoje a minha loja então como você vai escolher o que que você precisa avaliar acho que os pontos chaves é se você consegue ter esse acompanhamento de estoque ter o espaço para colocar toda a descrição se você tem facilidade para fazer integração com sites com a sacolinha do instagram porque nem todos têm essa essa integração é então tudo isso você precisa avaliar antes de escolher a plataforma que vai utilizar certo uma outra sugestão tá veja se a loja oferece esse pagamento mensal tá ou se ele é baseado na quantidade de vendas veja o custo benefício desse investimento porque uma loja que oferece uma estrutura que oferece um pagamento a partir da de cada venda pode ficar mais caro do que aqueles que oferecem esse serviço por um valor fixo mensal tá deixa eu ver outra coisa que tem aqui no site que é diferente do outro que eu tinha bom a facilidade a outro ponto importante ver também se o layout dessa plataforma ela é bastante intuitiva se ela é fácil de mexer porque se você precisar treinar alguém ou você mesmo né vai atualizar todas as informações esse site precisa ser fácil de mexer né tem algum alguns que são bem difíceis o layout é difícil às vezes é inglês então avalia esse ponto também a e outra se tem check out transparente o que que é check out transparente é quando o o cliente ele não precisa mudar de página E aí